Vim trazer novidades da nova atualização de Halloween esse mês. Então já deixa seu like e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito pra estarmos batendo a nossa meta de 900 mil inscritos. Mas antes de tudo, quero dar um aviso pra vocês. Tudo que eu estou mostrando nesse vídeo pode mudar a qualquer momento e se tornar também inválido ou simplesmente não ter mais. Até porque, gente, eu não faço parte da equipe do desenvolvimento do Dress to Impress. Essas coisas, no caso, que eu vou mostrar nesse vídeo, eu estou tirando do servidor oficial do Discord. Um desenvolvedor do Dress to Impress postou esse negócio aqui no Discord. Falando que tava querendo remover esse vestido porque tava dando muito lag. Bom, gente, vou ler aqui. Oi, tenho pensado em remover esse vestido por motivos de desempenho e aparência. Eu fiz esse vestido quando o Dress to Impress foi lançado pela primeira vez. Se vocês ainda quiserem que ele permaneça no jogo, vou ter que reconstruí-lo. Por favor, enviem suas ideias para reformular na sessão de ajuda de ideias do Submiste. Eu realmente, gente, queria que ele não removesse esse vestido porque ele é muito legal e ele é muito bonito e também dá pra fazer hacks com esse vestido. Então eu realmente não queria que eles fizessem isso. Também tem muita gente chateada com essa informação. Agora eu vou mostrar pra vocês algumas prévias da atualização de Halloween. Uma pessoa perguntou no servidor oficial do Discord se a gente ia obter uma capa nessa nova atualização. E a Yuma respondeu que sim. Gente, sério, uma capa no Dress to Impress iria ser perfeito. Eu realmente gostei muito dessa ideia e gostei muito, e gostei muito mais, né, em saber que vai ter uma capa. Até porque tem muitos personagens que usam capas. Então daria pra fazer um personagem muito mais criativo. Fizeram uma pergunta pra eles. Desculpe por fazer outra pergunta, mas no futuro haverá mais itens, poses, limite de roupa? E o Zack respondeu. Os VIPs receberão muitas novidades na atualização de Halloween. E há uma grande possibilidade de alguns novos Game Pass que atenderão a alguns dos seus desejos. Será que alguns dos desejos que ele se refere seria ao limite de roupas? Isso seria interessante, gente. Porque realmente deixaria o personagem muito... Nossa! Mas ainda tenho minhas dúvidas. Acho bom saber que muitas coisas irão ser adicionadas na sala VIP. Até porque, gente, a sala VIP não tem muita opção. Lá no início do Dress to Impress, realmente tinha pouquíssimas opções, gente. E não valia muito a pena ter VIP. Ainda não sei se vale muito a pena assim. Porém, com essas novas atualizações chegando, eu acho que vai começar a valer a pena. Mas claro que eles também vão colocar coisas pras pessoas não VIP. Eles também perguntaram se no futuro eles iriam fazer uma colaboração com K-pop, com algum grupo de K-pop. E eles responderam que sim, gente. Aproveita, deixa aí embaixo qual grupo de K-pop você mais gosta. E qual vocês queriam que eles fizessem colaboração. Gente, sério, tem tantos grupos legais que eles podiam fazer colaboração que iria ficar tão lindo no Dress to Impress. A Alex também fez uma pergunta falando que se seria possível se eles adicionassem mais limites. Porque, gente, tem um limite de colocar roupa. E a desenvolvedora disse que sim. Ela disse que iria aumentar a quantidade de roupas que a gente poderia usar. Talvez, gente, isso também seja uma Game Pass. Mas eu tô realmente pensando nisso. Eu acho que é uma Game Pass. E o motivo das pessoas quererem mais limite de roupa é por conta que as pessoas gostam de usar camadas. Ou seja, se você coloca três cabelos, mais roupa, mais e mais coisas. Gente, porque é realmente complicado você usar, tipo, hacke na cabeça de acessório. É uma roupa também, com vários truques. E sapato também. Nossa, aí não dá, entendeu? É realmente muito legal ter mais limite de roupa. Também aqui perguntaram se haveria algum pacote de pose só relacionado ao Halloween. E a Yuma respondeu que sim, haverá. Então, já comecem a juntar bastante moedinhas, bastante fichinha que tem no Dressin Press. Pra vocês estarem conseguindo comprar os pacotes de coisas. Porque, gente, sério. Certeza que eles vão surpreender muito a gente. E agora a pergunta mais legal que fizeram aqui, gente, sério. O que deveríamos esperar dessa atualização de Halloween? E a Yuma disse, gente. Muitos recursos novos. Tantas roupas e acessórios novos. Três novas missões. Escritas por mim. Mais de trinta cabelos. E um monte de maquiagem. E muito mais. Gente, mais de trinta cabelos. Isso realmente me pegou muito. Porque, realmente, eu queria muito cabelos novos no Dressin Press. E saber de tudo isso, de tudo que vai acontecer nessa nova atualização. É realmente emocionante e muito incrível. Essa atualização, gente, vai ser a maior atualização do Dressin Press. A Kitten perguntou se teremos acessórios tipo orelhas e caudas. E a Yuma respondeu que sim. Nós teremos orelhas de gato e cauda móvel. Bom, também pediram novos padrões. E o Zeke respondeu que eles estavam vindo. Eu realmente esperava novos padrões nessa nova atualização. Eu tenho certeza, gente, que eles vão arrasar demais. Eu tenho certeza que eles vão trazer padrões muito legais. Mas só de saber que vai vir trinta cabelos, gente, eu já tô muito feliz. E agora, gente, uma prévia de como que é o lobby da Lana Quest de Halloween. Olha como isso... Gente, sério, eu não tenho tipo nem palavras pra descrever o quão eu achei incrível isso aqui. As pétalas, as pétalas, gente, caindo da árvore. Eu achei incrível. Essa árvore, assim, no meio, deu todo um tchan, entendeu? E tá tipo um lugar bem abandonado e esquecido. Uma coisa assim. Eu realmente gostei muito. E vocês, o que vocês acharam? Eu quero muito saber a opinião de vocês de tudo que isso que tá acontecendo, de tudo que eu tô falando pra vocês. Essa imagem aqui também é uma prévia de uma das quests, que no caso é de uma das missões. Eu acho que essa parte aqui, gente, possa ser da primeira quest, que no caso é da casa da Lana. Isso talvez fique no lado de fora. A primeira quest, gente, vai ser sobre a infância da Lana. E eu tô muito animada pra descobrir qual foi a infância da Lana. E também tô muito, tipo, curiosa, entende? Eu realmente quero saber o que que tá acontecendo com a Lana e toda essa coisa louca que tá acontecendo. Também vamos descobrir, né, gente, quem é a Alina. Algumas pessoas também falaram que talvez, gente, talvez, ok? À noite, nessa quest, irá aparecer uma Lana malvada correndo atrás de você quando fica à noite. Então, antes de anoitecer, vocês vão ter que correr pra dentro de casa. E ainda, gente, a gente não tem ideia de quando a atualização de Halloween será lançada. Então, tome muito cuidado com informações falsas, porque tem muita gente realmente espalhando informações falsas. Então, tome cuidado no que vocês acreditam. Quando acontecer a atualização de Halloween, eu vou vir correndo mostrar pra vocês. E quero mostrar tudo pra vocês mesmo. Quero mostrar quest, quero mostrar como a gente pode estar passando essas quests. Se vocês quiserem, eu posso também estar trazendo, né, um vídeo sobre a infância da Lana. O que seria muito legal quando essa atualização de Halloween for lançada, que a gente pode estar por dentro de tudo, né? Porque a gente precisa muito, eu, no caso, preciso, eu quero muito saber o que tá acontecendo com a Lana. E, recentemente, a Lana sumiu do porão. Mas, gente, vou contar pra vocês o que que aconteceu com a Lana de fato. A Lana apenas sumiu do porão, não porque ela fugiu, e também não é por conta que, tipo, a Lina fez alguma coisa com ela. A Lana, ela tá bem, ok? Ela deve estar em uma gaiola ainda, presa em algum outro lugar. A coisa que aconteceu foi o seguinte. Os pais, eles estavam achando estranho, porque tinha uma personagem dentro do porão do jogo. Então, o Dress to Impress, achou melhor tirar a Lana dali. Então, provavelmente, eles colocaram a Lana em outro lugar, que a gente vai ficar sabendo na próxima atualização. Mas, foi esse o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau. Não esqueça de ativar as notificações pra vocês estarem por dentro de tudo. Um beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.